Olá pessoal, estou trazendo de volta um papel clássico que precisa ganhar extrema relevância, dado o nosso cenário atual, e você vai aprender como adicionar não só o papel, como a jornada ao seu portfólio de práticas, valores, princípios e aplicações que você faz no seu dia a dia. Bom, quem é o tracker a gente vai descobrir nesse vídeo. Só lembrando que o foco desse canal é código em produção. Se o código não está em produção, ele não vale nada. Eu gravei um vídeo aqui recente, assiste ele, onde eu explico o porquê código que não foi para produção, até aí ele é completamente inútil. Bom, quando é que nasce o tracker? E o que é essa jornada de tracking? Para falar sobre ele, eu vou contar que caso real, inspirado, baseado em fatos reais, em inúmeros casos, onde eu precisei aplicar uma jornada de tracking, eu precisei me vestir no papel de tracking. Eu sei que não é um papel tão simples, é um papel que requer uma certa similaridade, até explico um pouco por que esse papel nunca cresceu, nunca foi tão divulgado dentro do mundo ágil, dentro do gerenciamento de produtos, etc. Bom, como é que as equipes hoje estão se organizando? Basicamente, você tem um produto manager, você tem um tech manager, você tem uma jornada ali, pegando pela literatura de produto, onde você agrupa práticas de discovery, aplica e agrupa práticas de delivery. Isso na literatura de programa. O product manager é quem tem a accountability sobre as cerimônias, sobre o que precisa ser feito no discovery. O tech manager, por sua vez, tem a accountability sobre o que precisa ser feito para entregar aquilo que foi solicitado, aquilo que já foi descoberto, que vai gerar valor para o cliente, não só para o cliente, bom, isso nada impede de que, não só não impede como o product manager precisa acompanhar todo o delivery, não só para aprender, mas retroalimentar todo o sistema, porque é interativo e incremental como a gente aprendeu. Assim como o tech manager, ele precisa ser envolvido no D0, já falei sobre isso aqui no canal, e assiste o vídeo aqui, o que é produtos, que é basicamente você antecipar observability, deploy first, então o tech manager precisa ir lá para frente, se você faz o scrum, vai ter um sprint zero, vai ter uma série de artefatos ali, que o tech manager precisa antecipar a tecnologia, porque é mais demorado, existem certas práticas que demoram e você precisa trazer para frente. Expliquei nesse vídeo, assisti lá, mas basicamente é isso. Então, imagina um caso onde eu assumi como manager um determinado e-commerce e eu preciso implementar um serviço de click and collect, ou vulgo retira na loja, você compra online e retira na loja. Então, eu preciso organizar a minha visão de produto, daquele serviço, e sempre que eu faço isso, eu começo por três perguntinhas, onde eu falei num vídeo recente, assiste aqui, vai estar nesse minuto, o link para esse vídeo, onde eu explico como é que você aplica o produtos, agilidade produtos, sempre perguntando qual o serviço mais importante, um outro princípio do, aqui eu li dois princípios do Kanban, visualizar primeiro e controlar o IP, então eu preciso atacar o que é mais importante primeiro e dar um foco muito grande, se tudo é importante, e nada mesmo importante. Então, eu preciso descobrir qual o serviço mais importante, preciso descobrir qual o time fortinho de serviço, muitas vezes eu não consigo medir isso de imediato, preciso implementar, instrumentar, mas nada de outro modo, não precisa ser tecnologia da NASA, hoje é muito fácil você tirar essa métrica, e que número causa a confiabilidade desse serviço. Para você entender, assiste o vídeo lá, vai estar aqui linkada a descrição para ele, onde eu explico mais ou menos esse processo para você entender. Bom, dado que eu preciso implementar uma visão de produto para um click and collect, para um retiro na loja, eu preciso primeiro, como o Kanban prega, visualizar o que é que eu tenho de restrições, de oportunidades, não só na visão do cliente, porque eu não posso arriscar a saúde da empresa, eu não posso arriscar a evolução do meu time, do team building, tanto em moda, e eu tenho limitações em tecnologia ou oportunidades em tecnologia para entregar aquele serviço. Então, quando eu olho numa visão só do cliente, aquele serviço pode ter uma simplicidade perigosa, e faz sentido, porque o cliente não compra produto, ele quer um serviço o mais simples possível, e o que ele compra é uma experiência, seja no caso específico de compra, mais barata, facilitada, de rápida execução. Então, a visão dele é muito simples, ele escolhe o meio de pagamento, se vai receber em casa, vai pagar uma taxa a mais, ou vai retirar na loja, a gente tem um frete grátis. Na visão dele é muito simples. Só que se esconde várias informações que estão diretamente ligadas à evolução da entrega. Então, lembra da segunda pergunta, qual o time for change? Muitas vezes o seu change está bloqueado, por quê? Por falta de informações. Ou, pior, a agenda de dependências, ou seja, o roadmap, o backlog de outras equipes, precisa ser alinhado para entregar uma determinada funcionalidade para você fazer a sua entrega. Então, quando você explora numa visão interna da companhia, é muito mais complexa do que a literatura tradicional prega, não é mais como no passado, um para um, cada equipe cuidava ali de um único produto, e um produto era uma aplicação. Isso já não é verdade há muito tempo. Num mundo cada vez mais complexo de cloud, há 10 anos não existia DevOps, há 10 anos não existia mobile, praticamente. Então, cada vez vai ficando mais complexo, e cada vez a informação vai ficando mais fragmentada. Então, imagina que você começou a visualizar internamente aquela API que, na visão do cliente, era simples, ela já requer uma certa dependência. O meu time é bloqueado por uma agenda de outra equipe. Então, já começam os problemas daí. Quando você faz um deep dive nas informações e tentar entender por que é que eles estão bloqueados, e é tão difícil conseguir a backlog alheia, o backlog de outra equipe, de outro time, você começa a ter as outras restrições. Geralmente, aquele serviço não tem só uma dependência de banco de dados, uma dependência que é controlável por mim, ou no máximo eu vou ter o apoio de um time de infraestrutura, um time de SRE, para me dar acesso a um recurso de cloud, um recurso como o Mongo, etc. Muitas vezes eu tenho dependências, na grande maioria das vezes, de outros serviços internos e alguns serviços externos. É muito difícil hoje você não ter dependência de um SaaS, seja para que for um Mixpan, um OnSign, um Segment, você sempre vai ter uma dependência de outra ferramenta. Então, na hora que você aprofunda e começa a ver suas dependências, você começa a entender a complexidade de manter o time on track, de manter o time entregando, de melhorar, de melhorar os indicadores, porque existem várias informações que estão ocultas, simplesmente pela complexidade da coisa. Você vai analisar a tecnologia de algo que é uma dependência, mas não está sob o seu controle? Muitas vezes você precisa, e eu já tive que tomar essa decisão, imagina que você tem uma dependência de mainframe e não tem ninguém que sabe qual bola na sua equipe. Eu já tive que contratar uma pessoa, só por causa de uma tecnologia, para dar vazão no meu backlog. Muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão, preciso contratar sabendo que é um serviço temporário, ou posso pegar emprestado na outra equipe, ele vai ter fogo de me emprestar. Então, existe uma negociação natural entre equipes, entre teams, que você precisa negociar. Então, cada vez mais complexo, observa que eu estou começando a fazer uma jornada que não está nem no discovery, nem está no delivery. Toda essa investigação, negociação, todo esse ajuste, descobrir onde as informações estão, muitas vezes eu só consegui fazer isso em uma cadeira com um pouco mais de senioridade, que as portas eram abertas com mais facilidade, negociações de backlog eram feitas com mais facilidade. Então, você começa a ter a necessidade do papel do tracker num cenário como esse. Eu trouxe aqui uma literatura já não tão nova, ali na virada do século, na virada do milênio, os principais cabeças do XP que a gente estava descrevendo. Eu coloquei aqui nos slides, vão estar aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem ver com calma uns trechos que eu tirei daquelas obras. Eu coloquei com detalhe aqui. Naquela época já se falava, em 2001, do Bill Wake, ele já se falava sobre uma tracking list, ou seja, e já tinha ali uma necessidade de agrupar ações e atividades que não estavam já no que se conhecia ou se determinava como backlog da equipe, e você precisava ali de ter alguém rastreando aquelas informações. Eu trouxe esse detalhe aqui, só por ele ser bem interessante, aplicado no nosso contexto atual. E tem dois slides específicos, só com trechos do livro do Kate Beck, de 99, da primeira edição, onde ele explica bem o papel do tracker. Então, o Scrum resolveu chamar todo mundo de Scrum Master para facilitar ali, um papel que ia aplicar na agilidade nas equipes, não tinha cargo nessa época. O XT já dividia bem quem era coach e quem era tracker como papéis. E ali, em alguns dos trechos até, ele fala sobre quem deveria ser, se o manager pode ser o coach, ou o tracker, etc., mas estava muito no início disso, evoluiu bem ao longo das duas décadas. E o tracker é o historiador da equipe. Eu gosto de seguir a seguinte premissa. Se alguém me faz uma pergunta e eu não sei a informação, eu tenho que fazer o tracking dessa informação e deixar visível, naquilo que a gente dizia sobre informative workspace, ambiente informativo. Todo mundo tem que ter a visualização de tudo o que está acontecendo e que tem dependência para o que você está fazendo, para o seu entregado. Então, ele é o historiador da equipe, no fim das contas. Isso, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que requer uma senualidade. E requer também até uma capacitação maior do que colocar para um júnior fazer que ele não vai ter a experiência necessária de juntar as informações, até porque não viveu certas experiências para entender onde garimpar essas informações também. E o papel dessa jornada, eu falei naquele vídeo sobre o Agilista Prodox, que eu proponho, é justamente você sempre manter on track o que está no seu software em operação, o que está acontecendo na vida dele em operação, com o que foi planejado lá atrás, o que foi pedido, solicitado, ou imaginado o que seria. E muitas vezes, cada vez que a tecnologia se torna mais complexa, as entregas estão cada vez com menos qualidade. Por incrível que pareça, com toda a tecnologia que a gente tem, toda a literatura, todo o CISD que foi desenvolvido nos últimos 10 anos. Então, isso é um cenário muito comum para eu ter enfrentado e muita gente tem essa dificuldade de manter um track, uma operação inteira, desde o que foi pensado lá atrás, até o que realmente acontece com a vida do seu produto. Jornada inicial de tracking, para você incluir, eu falei naquele vídeo, assisti lá para você ver uma explicação um pouco maior, é você linkar essa operação com o seu delivery, com o que está acontecendo, você mastigar enquanto aquilo está acontecendo, analisar com calma para retroalimentar o sistema, para retroalimentar, voltar para o discovery e você conseguir aprender com os erros também, aprendendo com os incidentes. Então, uma jornada relativamente simples, mas que requer uma certa senioridade. repito. E aí, na hora que eu aumento a minha jornada, e muita gente vai dizer, ah, vamos ter críticas aqui que vão falar, ah, stream no X over, without stream no X delivered. Ok, mas é só para uma visualização ficar um pouco mais fácil, a gente dar uma simplificada no conceito, você alonga toda a jornada, o que eu proponho é agrupar uma série de práticas naquilo que eu chamo de assessment, que é um conjunto de práticas onde você não precisa tomar decisões. como o próprio livro fala, do Kent Beck, é um papel, na verdade, não lembro agora sobre o Kent Beck, mas é um daqueles livros, ele fala, é um papel sem skin the game aqui, é um papel no assessment de visualização. Eu preciso descobrir todas as informações necessárias para alimentar a minha máquina, alimentar o motor. Eu vou tomar decisões lá na frente, no discovery, quando eu tiver realmente a riqueza de detalhes do que está acontecendo. Então, esse papel, geralmente, muito mais forte, implementado pelo Tech Manager, ele vai fazer todo um levantamento de inventário, vai fazer todo um levantamento ali de... E como o livro Axel Ledet trouxe para a gente, o que é bom, o que é ruim, sobre determinadas capabilities, ao invés de estar avaliando o tínio, avaliando a empresa ou o produto como um todo, você vai avaliar capabilities para começar aqui e ainda não tomar decisões. Na verdade, se alimentar de informações para lá na frente você discutir se o momento da empresa ou o momento do produto permite você fazer um investimento em continuous integration, por exemplo, ou se você prefere fazer um investimento em observability, monitoring. Então, aqui ainda é colher informações. Tem um mapa e existem várias práticas para se fazer isso. Como no seu processo de operação, que hoje a gente chama, tenta chamar tudo de operação, ou SRE, você vai começar a fazer uma diligência iniciando toda a jornada e cobrindo com indicadores e de processos científicos como o Dora, que eu já falei aqui no canal, e você consegue acrescentar um conjunto de informações que agora você já pode começar a extrair conhecimento delas. Aquela coisa de informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Para você chegar na sabedoria, você precisa organizar as suas informações, começar a ter conhecimento do seu ambiente para lá na frente você começar a se tornar sábio nas suas decisões. Então, com essa jornada de tracking acrescentada, o que eu proponho lá no assessment você fazer? eu gosto de utilizar mas podem ser outros modelos o velho A3 Toyota com inspiração não necessariamente by the book mas o conceito princípio de observability first que deve estar escrito aqui, eu estou na frente e você sempre segue aquela jornadinha que eu propus de tracking. Você aprende com a alteração na verdade você colhe na alteração traz para o delivery mastiga, analisa, volta lá para frente e aprende. Então, são artefatos que você consegue montar rápido, você consegue evoluir de forma interativa e incremental e você começa a introduzir essas duas jornadinhas dentro da sua jornada maior e conseguir manter o time on track e manter todo o fio da informação de forma unificada e criar realmente o seu ambiente informativo. E aí, dado esse cenário onde eu alarguei a minha jornada e eu preciso produtificar o Retira na Loja eu começo a montar todas as informações de aplicações que eu tenho eu utilizo algumas práticas para fazer um mapa visual disso quais são os serviços quais aplicações têm dependências porque aí eu vou conseguir também saber as tecnologias e saber quais times estão envolvidos. Eu gravei um vídeo recente sobre matriz de confiabilidade que é uma das práticas que eu mais utilizo para fazer isso então tem um vídeo aqui nesse minuto para vocês assistirem assiste para aprender como montar uma claro que ali está uma simplificação mais uma explicação existem muito mais assuntos ligados a matriz de confiabilidade mas é um vídeo introdutório sobre o assunto e com toda essa jornada de tracking agora acontecendo junto com as jornadas que você já conhece com as suas metodologias eu não quero saber se você faz Scrum não quero saber se você faz Kanban não quero saber se você faz Safe o que você precisa ter é uma jornada de tracking que não é uma jornada também tão simples assim como eu falei e repito ela requer uma certa senioridade mas agora você consegue manter o seu ambiente informativo que é o mais importante e agora você já está se não quase sabe o suficiente para tomar as decisões necessárias que no cenário atual pior do que tomar uma decisão errada é postergar uma decisão você requer você precisa de agilidade para tomar uma decisão então agora você já tem um ambiente que você consegue fechar todo o circuito e saber exatamente o que está acontecendo então um template que eu desenhei para guiar a ordem em que eu começo a me preocupar com os problemas mas não necessariamente nessa ordem mas pelo menos de forma visual eu entender quais são as camadas de informações que eu preciso coletar sobre um determinado serviço para tomada de decisão de organização de roadmap de release e em breve eu vou trazer uma formação sobre ProDops e vou cobrir não só o papel de tracking não só a jornada de tracking mas todos esses artefatos e quando você aplicar no dia a dia então acompanhe o canal traz os colegas vamos discutir aqui fica ligado segue o canal fica ligado que eu vou trazer essa formação em breve e vocês vão ganhar isso que eu venho fazendo há 20 anos bom até breve até breve gente até mais